E aí você consegue? Vou mandar pisca em vermelho azul quanto os policiais podem vê-lo Olha aí Pode bater no carro Você viu isso? Bater no carro Tá, deu-te, tá bom bater agora Quando estiver fora do campo de visão dos policiais Olá pessoal, sejam bem-vindos Aqui é, aqui é Kakashi Aqui é o Kakashi Pedrinho Onde a gente vai jogar GTA V Aqui no canal pessoal, onde estão do GTA V Eita, pra se inscrever no canal, deixa o like no vídeo Fala, Caio É, GTA Vai, Caio Fala pra o seu pessoal Oi pessoal, olha só o vídeo do GTA V Daniel, fala pro pessoal Oi pessoal, aí Se inscreva no canal Assisti tudo pra conseguir ver os quentes Tá bom, então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo hoje Bora lá Ô cara, você viu isso? Vai, Daniel, você consegue Cuidado, Daniel, cuidado com o caminhão Quer dizer, Daniel Não, não dá pra ver Só dá pra ver assim Vai, você consegue Eu tenho que confiar Daniel, olha o caminhão Olha, eles vão te pegar Meu Deus Cacildo Cacildo, meu Deus Vai, vai, você consegue Cacilda Meu Deus Uau Você viu isso? Você joga ali, ó Carros Meu Deus Meu Deus do céu Quando o carro te bateu Vou lá pra grama Rápido Eles tão vindo Ah não, ela tá fechada E agora, como é que eu só vou pra grama? Pergunta Vai, vai a grama Ah, por ali Vai, pula Uh Vai aparecer o trem, meu Deus Já Agora eu sei Meu Deus do céu Vai, vai, você consegue Ah, tem prédios Tá esperando em cima Tá esperando o que? Ali, o banheiro Ali, o banheiro Vai lá Vai lá, mijar Cuida, vai mijar logo Vai mijar Vai mijar Léo, cai Leva ele pro banheiro Tá bom, meu filho Deixa ele passar aí Com licença Tá bom Ai, cai Ai, Léo Meu Deus Você morreu Perdeu Tá bom Depois eu caio Tá bom, vou esperar eu caio Pega o caio Espera Deixa ele ajudar Alerta Carregando E agora, como é que você vai fazer com o jacar Morreu O caio foi preso O caio foi preso Oi Vai caio, sua vez Vai logo Vai, vai, vai Vai, eu vou te ajudar caio Vai caio Eu não consigo ver Só consigo levar Espera aí, já? Já Já, eu tô vendo aí Alerta Vai, aperta Aperta alerta Vai Espera aí, rapidinho É que o controle tá desconectado Tá desconectado Você me ajuda a gravar, tá? Pronto Me ajuda Vai caio, rápido Ele, eles estão vindo Vai, sai do shopping Rápido Sai do shopping Meu Deus, sai Vai Sai do shopping Eles estão aí dentro Ele acha que você é ladrão, Caio Caio Vai logo Eles estão vindo Tem monte Tem monte de carro Meu Deus Meu Deus do céu Bota no carro Meu Deus Vai ficar aqui Gravando aqui Eu vou ficar Dirigindo, tá? Vai me ajudando Gravando Vai só Deixa o caio acabar Vai, acha que eu não Eu acho que ele faz Ele fica dirigindo Cuidado Olha o carro, meu Deus Vai, vai Você consegue Bateu Meu Deus do céu Eu vou olhar pra grama Rápido Não Eu vou perder Peraí Pode sim Pode Pode sim Agora vai Foi mal Senão eles vão Atrás de você Na cidade Pois é Vai Vai, Caio Vai, Caio Que foi? Nada Vai, vai Você consegue Vai, Caio Vai Cuidado Não Como assim não? Não, ele ia cair E ia perder Ele não pode Cair quase Vai lá Fica no esgoto, Caio Opa O esgoto Não Eu só queria dizer Que ele vai Entrar aí Embaixo da ponte Para Para de balançar Ah, tá, tá Tá esperando De Deus De Deus Acho que ele tá esperando Já cai Vai, Caio Vai, Caio Vai, 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 vai Isso, isso Agora é direito normal, Caio Foi pra ponte rua A polícia A polícia desejou de mim A polícia não quer mais me pegar A polícia não vai me pegar Não Ele não vai te pegar Não Tá bom Eu só queria você jogar Joga o playstation Aí, ó Meu Deus Vai Eu acho que é só querer O que é que você dizer Vai Vai Ai, vem aqui Isso aqui Você consegue Não queria que você bata assim Você pode Assim Porque Aquele O Kong O Johnny Ah Perdeu O Caio foi preso O Caio perdeu Ah, não Tu conseguiu girar Como você Como você O seu pode girar, Caio Eu não sei Não Não sabe Por que Por que você não sabe Tem que apertar Ele andando E vira ele Tá bom Vai, vai Continua Tá bom Bora, bora Continua Vai, Caio Eles estão Ah, não Eles sumiram Vai, vai, vai Ok Ok Só tá bate Só tá bate Só bate Só bate Só bate Meu Deus Você consegue, Caio Vai, vai, vai Vai, Caio Não consegue Não consegue Vai, vai, vai Meu Deus do céu Tá botando o caminhão Meu Deus do céu 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 O que foi isso? Tu bateu no carro assim Meu Deus do céu A ponte Barulho de fogos Barulho de fogos Não sei que barulho de fogos é assim Vai, você consegue Vai, eu vou, Caio Só fico o caminho mais longo É claro que sim Você não pode falar Porque não posso fazer nada Ai O que foi isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caio 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 Cadê ele, Caio? Eu acho que ele liga pra polícia A polícia vai Vim agora Ah Ô Caio Ô Caio Bateu no caminhonete Vermelho, né Bateu no caminhonete Vermelho Cuidado com o caminhonete Olha o caminhonete Jeep Eu tô falando com o carro Randa aí o caminhão Meu Deus Olha, cuidado Tu vai seguir o prédio, né Siga o prédio Rápido Vai, aperta o plano de frear Freia Freia Assim Caio Tu sabe não Isso atrás Por que o carro Fica quebrado Aqui o carro Toyota, né Conseguiu Conseguiu, Caio Ganhou, né Não é que você conseguiu Depois de morrer Cento e milhões de vezes Finalmente conseguiu Finalmente você conseguiu Meu Deus Muita pessoa Muita pessoa Ele, ele Eu quero Ele Ele Tratou o carro sem querer É bem O que aconteceu com a outra Ele Ah, quando chegaram Veículo Veículo Veículos 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 Chegou Veículos Veículos Caio Ele Chegou Veículos Meu Deus Do céu Eu só queria fazer Senhor Você não fala Fazer assim Por que Esse carro Jeep Por que Esse caminhão Não funciona É claro Eu não sei Você não pode Falar assim Por que O senhor Por que Esse carro Esse não pode Não Esse carro Jeep É péssimo Então É quanto tempo De situação Não Nada não Acho que Eu não estou vendo Nada Eu acho que Eu vou Atar para o carro Escolhe Escolhe o carro Vermelho Agora você Ele lá Espera Espere Senhor O carro Do Frank Usa o carro Do Frank Cara Não pode Bater Tu sabe Não Tu entra No carro Do Frank Vai Tenta Vai Tenta Vai Tenta Tenta Pai Pai Deus do Céu Tenta Olha nada Porque Eu preciso Fazer nada Olha o caminhão Chegou A casa Do Frank Meu Deus do Céu Meu Deus Caramba Uau Sim senhor Por quê Mas você não pode Falar assim Aí Como situação Por quê Porque eu tocar O toque Não pode Falar assim Eu Quando que eu vou Comprar Não O carro Do Frank Ele vai ficar Em casa E por quê Porque você não pode Falar Aí Quanto tempo Quando Quando a rota Você fala De assim Do carro Da igreja Por quê O senhor Ele não Fala Assim Da minha Casa Eu acho Que eu Entrar Porque Eu não Preciso Fazer Nada Não Tá vendo Nada Eu acho Que cheguei Em casa Meu Deus Então Se inscreve No canal Deixa Like No vídeo Agora Tchau